Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTouch. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e estrutura dos cursos MasterTouch. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito do V-Ray 3.0 para o SketchUp. E na aula de hoje nós vamos conhecer as ferramentas Spotlight e IS Lite. Começando aqui com o SketchUp, as duas ferramentas se referem praticamente a mesma configuração. A IS Lite pode ser trabalhada também como Spot, embora na IS Lite você consiga trabalhar com diversos formatos de luzes. Não necessariamente ela será sempre o Spot, ok? Então para começar nós vamos selecionar a ferramenta, você vai clicar na barra de luzes no V-Ray e selecionar Spotlight. E em seguida aplicá-la ao modelo. Nessa nova versão do V-Ray, a Spotlight ela não tem mais aquele tamanho exagerado que tínhamos antigamente. Então ele já vem proporcional a nossa cena. Mas lembre-se que esse tamanho não influencia na configuração da luz, ok? Então vamos abrir o Asset Editor. Agora já temos todas as configurações aqui diretamente, então vai ficar muito mais prático para trabalhar. Vamos clicar no Render Interativo para poder visualizar as configurações padrões do Spotlight. Ok, com a opção padrão já temos algumas observações a respeito da luz, o que precisaremos modificar para conseguir um melhor resultado. Nas configurações do Spotlight nós temos as mesmas opções iniciais das outras luzes no V-Ray. Você tem a configuração Enable, onde você habilita e desabilita a luz. Você tem a configuração da cor, onde você pode trabalhar com diversas tonalidades, inclusive configurar sua luz de forma mais quente ou mais fria. Você tem a opção de intensidade e também as opções de unidade. O que vamos perceber na Spotlight é que quando você habilita ela sem alterar nenhuma das configurações, você poderá observar que existe uma grande nitidez da luz, ou seja, o desenho dessa luz é bastante definido. Para poder controlar tanto a abertura desse ângulo de luz, como também a suavidade dessa borda, você vai utilizar as opções Angles. Nessa configuração eu tenho dois parâmetros principais, que são o Cone Angle, onde eu defino o tamanho da abertura do cone de luz, e também a opção de Penumbra Angle. Lembrando que essa configuração visual que nós temos é porque eu tenho um objeto muito próximo à parede. Quando você modifica a opção Cone Angle, eu vou reduzir esse valor. Você vai perceber que agora eu tenho um ângulo mais fechado, porém eu também perco esse formato da luz que eu tenho visualmente. A principal função do Spotlight é focar sobre um objeto, independente dele estar aparecendo na parede ou não. Aumentando o tamanho do Cone Angle, eu vou ter um formato muito maior da luz, o que vai gerar esse tipo de desenho na parede. Utilizando a opção Penumbra Angle, eu vou conseguir controlar essa suavidade entre a área iluminada e a área escura. Então vamos alterar esse valor, e você já vai perceber a configuração de imediato. Observe também que à medida que eu aumento essa opção de Penumbra, eu também consigo aumentar a área de influência da luz. Observe que minha cena já passou a ficar mais iluminada, e eu não tenho tanto a definição da linha. Reduzindo o valor do Cone Angle, eu consigo trabalhar melhor na visualização dessa cena, e configurar a Spot da melhor maneira, dependendo da necessidade do meu projeto. Nas opções da Spotlight, nós temos algumas configurações parecidas com a opção de Omni Light. Na opção de que eu defino como a luz vai se comportar do ponto de origem até atingir os objetos. Por padrão, no Spotlight, ele vem no modo Linear, mas você pode escolher entre o modo Inverse e o modo Inverse Square. Lembrando que o modo Inverse Square é o que se aproxima mais da realidade. Eu vou selecionar essa opção, e você vai perceber que quando utilizamos essa configuração, nós perdemos a visualização da luz, porque a intensidade fica muito mais baixa. Eu vou colocar aqui um valor bem alto, vou colocar 100 mil, e apertar Enter, para poder visualizar a luz novamente. Olha lá. Como já vimos na configuração das outras luzes, você pode desabilitar a opção Affect Specular. Quando essa configuração está habilitada, eu vejo o reflexo da luz sobre os objetos reflexivos. Então, vou desabilitá-lo para não ter essa visualização dos objetos. Ok, para finalizar a Spotlight, vamos até a opção Shadow Radius, onde eu posso configurar a definição da sombra. Nessa opção, você aumentando o valor, você deixa a sombra mais suavizada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 2. Vou clicar em Stop, para finalizar essa visualização em tempo real. Vou voltar aqui nas minhas opções do Render. Vou desabilitar o modo Interativo, e desabilitar também o modo Progressivo. E clicar no Render padrão do Vray, para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok. Após o Render terminar, esse aqui é o resultado da luz Spot. E aqui vimos as configurações gerais, para você começar a trabalhar com essa iluminação. Eu vou fechar novamente a visualização. Vamos voltar nas configurações Luzes. E agora eu vou deletar Spotlight na minha cena. E agora vamos adicionar a luz a Yes Light. Nessa nova versão do Vray, ao clicar na Yes Light, ele já pede para você abrir um arquivo. Eu deixei disponível no nosso grupo Vray Labs, um arquivo com cerca de 80 mil luzes a Yes. Nesse arquivo, você vai encontrar diversos tipos de luzes. Você pode fazer o download gratuitamente, e começar a utilizar. Então você vai ter uma quantidade muito grande de opções, para poder definir as luzes no seu projeto. Selecionando aqui na minha pasta, eu consigo abrir a visualização, através do programa Yes Viewer. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo, uma aula completa, no Vray 2.0, sobre a Yes Light. Mas que vai funcionar da mesma forma aqui, tá bom? Então você pode visualizar as luzes, e selecionar aquela que se adequa melhor ao seu projeto. Lembrando que a Yes Light, ela vai ter diversos formatos, não necessariamente em formato para luzes dicróicas, ok? Então vamos lá, vamos fechar aqui essa visualização, vamos voltar no SketchUp. Eu vou selecionar um modelo qualquer, apenas para visualizar a nossa cena. Vamos clicar em Abrir. Vamos posicionar a luz a Yes no nosso projeto, ok. E agora vamos até o Asset Editor. Vamos também abrir a opção Frame Buffer. Então temos aqui a visualização. Bom, a nossa luz a Yes já está selecionada na cena. Nós temos as configurações principais aqui da luz. O que vai mudar nessa configuração, é que agora você tem a opção de Arquivo, a Yes, e a opção Override Intensity. Então eu vou renderizar a cena para ter uma imagem inicial. Ok. Eu renderizei essa luz a Yes com o modo padrão dele aqui, sem alterar absolutamente nada. A luz está aparecendo aqui, talvez você não consiga ver aí no seu monitor. Mas eu tenho aqui uma pequena visualização da luz. Mas eu não tenho a intensidade suficiente para essa imagem. Teoricamente, esses arquivos a Yes, eles foram criados pelo fabricante para poder mostrar qual é a real intensidade da luz e todas as configurações. Mas esse tipo de configuração não se aplica ao V-Ray. Porque quando você configura a sua câmera, você vai configurar ela de acordo com a sua cena. E essa configuração pode variar muito. Então o que a gente precisa fazer é habilitar a opção Override Intensity, para poder alterar a intensidade do arquivo a Yes. Observe que na opção Intensidade, ele vai trabalhar com a opção Lumens. Mas a grande maioria dos arquivos a Yes, eles são criados na unidade chamada Candelas. Então vou aumentar aqui, simplesmente, para o valor 1 e vou renderizar novamente a cena. Observe o que vai acontecer. Ok, ao terminar o render, o que podemos perceber é que já não temos mais a configuração da luz a Yes na cena. Ela simplesmente sumiu. O que aconteceu aqui? Assim que você altera esse valor de intensidade, ele já desabilita a configuração padrão do arquivo a Yes. E a partir desse momento, a intensidade que vai valer é a que você colocar aqui. Como a configuração da Yes sempre vai variar muito, você pode colocar valores bem altos aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, o valor 50 mil. E vou clicar em render novamente. Lembrando que esse valor que eu defini, não é o valor correto para a luz a Yes. Esse é apenas um valor de teste, para a gente visualizar no projeto. Observe que a luz, ela acabou estourando um pouco ali na cena. Então eu posso reduzir esse valor ou aumentar de acordo com a visualização do meu projeto. Então ele vai finalizar a renderização e esse aqui é o resultado no momento. Vamos diminuir o valor para 25 mil. Acredito que esse valor seja mais apropriado nessa minha visualização. Agora vamos abrir as opções da YesLite. Diferente das outras luzes que trabalhamos, nós não temos o parâmetro decay na configuração YesLite. Uma vez que o arquivo já vem definido. Então a única opção que você precisa desabilitar é a opção Affect Specular. Para evitar que a luz reflita sobre o objeto. A opção Affect Specular, ela define como é que a luz, a Yes, vai se apresentar aqui no projeto. Se você desmarcar essa configuração, ele vai mostrar um ponto iluminado como se fosse a origem da luz. Eu vou desmarcar essa configuração apenas para efeito didático, mas geralmente eu não deixo ela desabilitada. Vamos clicar em render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, já temos uma intensidade bem mais interessante aqui na nossa luz. E você pode observar aqui em cima, olha, um ponto como se fosse a origem da luz aqui no teto, olha. Essa configuração só é visível quando você desabilita a opção Affect Specular. Normalmente, deixamos ela marcada. Ok, então é isso aí. E aí nós vimos as configurações principais da Spotlight e da YesLite nesse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre as configurações da YesLite, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Também acesse o grupo VrayLabs para poder fazer o download do arquivo IES. Inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também ative as notificações no canal para não perder nenhum vídeo. Também participe do nosso Hangout ao vivo dia 15 de junho. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez. Um forte abraço e valeu!